Jogadores lamentam o resultado e apontam o motivo do empate com o Porto. Continua no vídeo para mais informações e inscreva-se no canal para receber notícias diárias do Santa Cruz em primeira mão. O empate contra o Porto em 0 a 0 foi a pior apresentação do Santa Cruz até aqui no ano de 2023. Em nenhum dos outros quatro jogos, o time foi tão pouco produtivo em questão de oferecer risco à meta adversária. Situação que fez os atletas corais elencarem uma série de fatores que enxergaram como determinantes para influenciar no placar. Antes de continuarmos, deixe o like no vídeo e ative as notificações porque dessa forma o YouTube sempre vai lhe entregar as últimas notícias do Santa Cruz. O lateral Jefferson Feijão ressaltou a retranca armada pelo Porto e o estado ruim do gramado do Lacerdão, em Caruaru. O time dele se defendeu bastante, acho que nós tentamos colocar o ritmo que o campo nos proporcionou, mas é dar sequência. É um ponto que nós somamos aqui hoje, mas nós queríamos os três. É trabalhar e ir para o próximo, destacou. Outro que apontou a forte defesa do Porto foi o meia Anderson Ceará, que também destacou problemas no time coral na hora de definir as jogadas. O Porto só veio para a partida para se defender. Infelizmente, não fomos efetivos como nos últimos três jogos, mas agora é esfriar a cabeça e pensar na Copa do Nordeste, projetou. O atacante Lucas Silva, mais uma vez aplaudido, também se queixou do time, vendo do ansioso na hora de definir, está faltando tranquilidade ali na frente. A gente vem de um jogo onde fizemos três gols, mas hoje eu acho que a ansiedade atrapalhou o nosso time um pouquinho. Mas é isso. Vamos jogar sábado para ganhar contra o Vitória e recuperar a confiança da gente, desejou. E aí, torcedor da Cobra Coral, o que você achou do jogo contra o Porto? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, assista os outros vídeos e fique atento porque iremos trazer novas notícias do Santa Cruz a qualquer momento.